Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em Patinga, Minas Gerais, onde participa daqui a pouco da cerimônia de início das obras de duplicação da BR-381. O trecho duplicado vai de Belo Horizonte a governador Valadares. O repórter Paulo Lassalvi está em Patinga e tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. A duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e governador Valadares vai ter 303 quilômetros de extensão. A obra foi dividida em 11 lotes. Desses 11 lotes, 7 já foram licitados e as empresas que apresentaram o menor valor venceram a licitação. Os outros 4 lotes ainda estão sendo negociados. A presidenta Dilma Rousseff vai assinar ordens de serviço aqui em Patinga, que é uma cidade que fica neste trecho entre Belo Horizonte e governador Valadares, para 5 desses 7 lotes. Estes 5 lotes vão receber um investimento de R$ 1,3 bilhão do governo federal. E as obras já começam a partir do momento que a presidenta Dilma Rousseff assinar as ordens de serviço aqui em Ipatinga. Já a extensão da obra como um todo, como eu falei, tem 303 quilômetros e o custo da obra como um todo é de R$ 1,8 bilhão. E segundo o Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, a obra deve estar concluída daqui a mais ou menos 4 anos. A nossa equipe de reportagem, a equipe de reportagem da TVNBR, passou aqui por postos de gasolina que ficam próximas à BR 381 e conversou com caminhoneiros. E eles disseram que a obra de duplicação vai ser muito importante para o transporte de carga neste trecho entre Belo Horizonte e governador Valadares. Isso porque a pista tem uma mão única e em alguns momentos o condicionamento pode chegar a 5, 6 horas. Além disso, a pista tem muitas curvas, já que a BR 381 entre Belo Horizonte e governador Valadares tem muitas curvas. São quase 200 curvas neste trecho. Então ocorrem muitas mortes também neste trecho da BR 381. Então a duplicação vai ter mais este benefício, aumentar a segurança da via. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.